Tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouco de hidratação, nutrição e reconstrução. O que eu entendo de hidratação? Antigamente eu ia no mercado, na lojinha de cosméticos e pegava qualquer creme lá, qualquer tipo de hidratação e passava no meu cabelo sem saber o que era hidratação, nutrição e reconstrução. Então, hidratação é a máscara que usamos para hidratar nosso cabelo, o que o nosso cabelo perde ao longo dos dias com a poluição, com a umidade do ar. Então, é quando o nosso cabelo está precisando de água, de hidratar. E a nutrição? A nutrição são esses cremes que têm a base de óleos, óleo de coco, óleo de rícino. Geralmente a nutrição é mais pesada do que a hidratação. Todos os cabelos precisam de hidratação. Já a nutrição é mais para cabelo cacheado, cabelo que está muito ressecado, porque ele vai levar geralmente o óleo. Então, para fazer uma nutrição, podemos fazer uma humectação, que é com óleo de coco, massageando assim na raiz, e também óleo de rícino e comprar a máscara de nutrição, que ela vem geralmente à base de óleo. Então, reconstrução. Reconstrução é uma hidratação, que não deixa de ser hidratação também, só que mais pesada. É mais para cabelos porosos, cabelo que está quebrando, cabelos muito, muito ressecados, que também usamos química, que esturricamos na chapinha, que leva tintura. E assim, não podemos abusar da reconstrução, porque a reconstrução, se você usar ela demais, seu cabelo fica duro e quebra mais ainda. Então, é recomendado usar a reconstrução uma vez por mês. A nutrição, colocamos no nosso cronograma capilar de duas a três vezes por semana, dependendo do aspecto do cabelo. Já a hidratação, podemos usar mais vezes, três ou quatro vezes por semana, principalmente se for uma hidratação caseira. Não podemos abusar da reconstrução. Isso aí eu não sabia. Eu usava tudo como hidratação. Pegava um pote de creme, comprava e não lia. Eu achava que tudo era hidratação. Então, a gente tem que aprender a usar para não usar demais a reconstrução. A nutrição para cabelos lisos, ela é a base de óleo. Não podemos abusar, porque o cabelo liso, ele é mais oleoso, porque o nosso couro, ele já produz a oleosidade natural. Então, geralmente, um cabelo liso, a oleosidade, ele vai descer mais rápido para as pontas do cabelo. Então, geralmente, dependendo do aspecto do cabelo, não vai precisar muito de nutrição. E a hidratação, a hidratação geralmente é liberada para usar quantas vezes for você acha que é necessário no seu cabelo. A hidratação nunca é demais. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesses dois aí, na nutrição e na reconstrução, para não abusar demais o nosso cabelo ficar. Ao invés da gente tratar, a gente piorar e o cabelo ficar pior do que já estar estragado, ressecado. E pronto, é isso aí que eu entendo, que eu andei pesquisando e entendi, porque eu não entendi era nada. Eu pegava, comprava e usava duas, três vezes por semana, às vezes não usava nenhuma vez. E a gente também tem que obedecer no rótulo o tempo que essa hidratação pode passar no nosso cabelo. Se é 10 minutos, é 10 minutos, nunca passar. Se é 30 minutos, tem agora umas hidratações que ela é de 3 a 5 minutos. Obedecer aí esse tempo, porque se o químico criou assim esse tempo, se a gente desobedece, a gente está trazendo uma parte dessa hidratação para agredir às vezes até o nosso cabelo. Então, eu não obedecia, eu pegava uma hidratação que era para passar 30 minutos e eu passava logo uma hora. Eu achava que se eu estendesse esse tempo ia ser melhor, a hidratação ia funcionar melhor no meu cabelo. E não é assim, né gente? A gente tem que saber usar as coisas obedecendo o rótulo. Agora, estão fazendo as hidratações a base aí de... Tira nessas químicas, né? As reconstrução, as nutrição, mas mesmo assim é bom obedecer esse tempo, a não ser que a hidratação seja caseira. Se a hidratação for caseira, você pode extrapolar esse tempo aí para 30, 1 hora, que geralmente as hidratações caseiras é 30 minutos, você pode passar para 40 minutos e 1 hora. É isso aí. Se você gostou, dá um joinha, curte aí bastante, compartilha, se inscreva no nosso canal se você não for, inscrito e fique sempre com a gente. Tchau, tchau!